Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, convocou milhares de segurados para a reavaliação dos benefícios concedidos por incapacidade, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. A lista dos convocados foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira. Veja mais em g1.globo.com. Os candidatos pré-selecionados para os contratos do financiamento estudantil FIES neste segundo semestre de 2017 têm até o dia 7 de agosto para concluir a inscrição no CIS FIES. A lista com os resultados dos pré-selecionados foi divulgada na segunda-feira, dia 31 de julho, e pode ser conferida em FIES Seleção, aluno.mec.gov.br. O governo do Rio Grande do Sul anunciou na tarde da segunda-feira, 31 de julho, que não irá pagar a parcela referente a julho da dívida com a União. A decisão foi comunicada por secretários estaduais por meio das redes sociais e teria sido tomada depois de uma parcela de apenas R$ 650,00 que foi depositada aos servidores do Executivo, conforme anunciado na última sexta-feira. Veja mais em sul21.com. Apoio 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 Apoio